Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like ativo sininho pra ficar por dentro de todos os papatos E bora falar da terapeuta, gente, um babado de primeira mão, primeira mão não é segunda mão, bora lá, primeira mão aqui na fofoca, né gente, pois é Bora falar da terapeuta e vamos voltar ao seu último vídeo, recebi um comentário de uma tchutchuquinha linda e maravilhosa, I love you tchutchuquinha, que eu não tinha prestado atenção, gente Vocês sabem que a DD assiste no modo rápido, mais rápido que tem, correndo, 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 e às vezes ainda pula, igual com o Guru, pula, 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 pois é gente Então, no comecinho do vídeo, né, onde eles estão falando do super calor que está rolando em Sampa e o Noah lá bebendo água na mamadeira Rapaz, essa criança não tá na idade de beber naqueles copinhos não, infantil não, gente, uma criança que vai fazer 13 anos bebendo na mamadeira, água é babado, gente, pois é Então, tá reclamando do calor, que ela está brilhando, mas não é purpurina, nem coisa e tal, aham, sei Barbie, passada Aí, né, o Paulão vem, né, e diz que, imagina onde tu te mora, a irmã da Daya Priscila, e lá no Nordeste, né, gente, onde está o irmão dela Oi? Oi? Que eu saiba todos os seus irmãos vieram para São Paulo? Gente! E deixando bem claro, eu estou comentando de coisas que estão na internet Tá, seus fics? É, porque eu já apareço uns fics, mas eu sei o que vocês fizeram no verão passado, estou comentando só sobre a internet por enquanto Pois é, gente, então bora lá, né? Com essa fala do Paulão, tudo indica que quem voltou foi o Gabriel e sua esposa É... Porque a única que gosta de lá é ela, gente Se não me engano, ela nasceu lá, se não me engano, tá? Não tenho certeza, não E a família dela é toda de lá, né? Inventaram uma rifa de uma moto para vir para São Paulo Teve sorteio da rifa? Será, gente? Aí, aqui... Aqui não, gente, aqui é Rio de Janeiro Lá em São Paulo, inventaram uma tal de... dos irmãos Rifa dos irmãos, né, gente? Que não deu muito certo, não, viu? Não sei se teve sorteio Mostraram uma pessoa lá de Alagoas que ganhou lá, né? O... o número premiado, sei lá, uma coisa... Uma pessoa que deve ser até da família da menina E cadê, gente? Cadê assumir o Instagram da rifa? Teve sorteio? Também não teve Teve a rifa da moto, que ninguém sabe o tamanho do sorteio Teve essa ação dos irmãos, que também ninguém sabe se teve sorteio E será que acabou porque... Gabriel voltou para o Nordeste, gente? Ou será, Brasil? O único que teria algum interesse de voltar para lá, né, gente? Que a gente sabe que a família e Nordeste não combina, não Elas não gostam, não, fora o preconceito, né? Cadê falou, lembra, gente? Cadê teve uma fala bem preconceituosa Sobre os nordestinos que não gostam que ele é calor demais Até parece, o Brasil inteiro é calor demais, minha filha Então ela nem ouse a vir aqui para o Rio de Janeiro O que é que, rapaz, pense? Você é frito vivo, ó Papado, gente Então é essa notícia Terapeuta, né? O cunhadão soltou que o irmãozinho voltou para Alagoas, né? Para ficar perto da família da esposa Já que parece que não são muitos chegando a trabalho, né, gente? Será que conseguiram manter o aluguel em Sampa? A gente sabe que não é tão barato, né, gente? Não é tão barato Passada em engomada E falando na terapeuta, né, gente? Ela bloqueou geral, bloqueou mesmo Continua bloqueando E eu li um comentário lá, gente Que essa pessoa que comentou Vive no mesmo lindo mundo da imaginação Da terapeuta, ou é cega? Bora ao comentário que ela deixou lá no Instagram da terapeuta Sobre, né? Terapeuta dando uma de terapeuta lá Sem nem ter certificado ainda, né, gente? Passada E bora ao comentário Tem gente que vem aqui olhar as coisas da Dai E levam para canal de fofoca Levam coisas totalmente erradas Sigo ela no YouTube há anos Uma coisa que não entendem E tentam acabar com a imagem dela Do esposo e dos filhos Atacam sem dor São pessoas brocas Merecem ser bloqueadas Aqui no YouTube Pois é, gente Então essa pessoa falou que tudo é mentira, né? Que o povo que vem falar para a gente A gente não tem olhos, não tem ouvido Para estar vendo o que está acontecendo, não, né? Pois é, gente Será que essa pessoa vive no mundo da imaginação? Ou para não ver nada de errado A vida dela é igual da terapeuta Ela age igual a terapeuta E trata seus filhos igual a terapeuta Por isso que ela não vê nada de errado Porque quem é um pouquinho assim, ó O mínimo diferente Ver sim Que tem alguma coisa errada Mas os semelhantes, né, gente? Se atraem Então para ela não estar vendo nada É igual Ou pior, né? Eu só lamento se for mãe Porque Se não ver que nada acontece de errado ali, gente É para acabar, mundão Esse é o famoso idólatra Ela pode ver um negócio Um crime ali na frente dela Mas por amar e idolatrar Não, está tudo bem Não, não Não fez nada de errado Não fez nada de errado, né, gente? Fazer o quê, né? Já fomos alertados há muito tempo Pela palavra de Deus Que isso iria acontecer, né, gente? O idolatrismo cega as pessoas Misericredo Então é isso, titiquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostando E deixem aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima